Olá, meu doutor e minha doutora. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Recentemente saiu um noticiário em um site informando que em 2022 haverá um pagamento unificado do abono salarial famoso PIS-PASER, onde, nesse caso, vai ser pago o abono salarial de 2020 e de 2021. E aí as pessoas começaram a perguntar se essa notícia é válida ou não. E aí, nesse vídeo, eu quero explicar essa notícia para você e dar a minha opinião a respeito desse assunto. Seja bem-vindo ao canal Tôr Equilíbrio. Eu sou o Charles Campos, contador e mentor financeiro. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever. E peço que você deixe nos comentários se você assistiu a nossa live aí com um membro do Codafat, onde ele falou sobre esse assunto. Então vamos lá sobre essa notícia. No texto está escrito assim. O pagamento do abono salarial PIS-PASER será unificado no calendário de 2021 e 2022. Os trabalhadores que estão aguardando o recebimento do benefício este ano precisam se atentar às novidades. Devido à pandemia, o governo federal remarcou para o ano que vem o pagamento do abono salarial. O motivo para isso seria a justificativa orçamentária. O calendário de pagamento de 2021 é referente ao ano base de 2020. Por exemplo, para receber o abono em 2021, será necessário ter trabalhado ao menos 30 dias no ano passado. Assim como no calendário de 2022, onde para receber o abono salarial será necessário ter trabalhado ao menos 30 dias em 2021. Então vamos lá dar aqui a nossa opinião a respeito dessa notícia. Essa notícia está em um site que é o site Jornal Contábil. Certamente sobre esse assunto devem ser contadores que escrevem sobre eles. Antes eu quero que você entenda que eu não quero me colocar aqui na condição de detentor da verdade, onde as outras pessoas estão mentindo ou não. Mas nesse site, a informação é que eles colocam que vai ter o pagamento unificado de dois abonos salariais em 2022. E, a priori, se você assistiu a nossa live aqui com um membro do Codefat, que é onde é elaborado o calendário do abono salarial, ele deixou bem claro que a votação que teve lá foi que o pagamento do abono salarial de 2020 iria acontecer em 2022 e o pagamento do abono salarial de 2021 iria acontecer na sequência em 2023. Eu vou deixar um trechinho dessa live para você assistir aí, ok? Então, a segunda pergunta que a gente tem para fazer é o calendário 2020 vai ser pago em 2022. E o calendário 2021? O calendário 2020 vai ser, então, apurado agora em 2021 e pago preferencialmente, como eu disse, no primeiro semestre de 2022. Esse é o grande desafio de nós colocamos lá na resolução um ponto lá no sentido de concentrar os pagamentos no primeiro semestre, só que claramente o governo, por precaução, colocou que, havendo a disponibilidade de fluxo de caixa, porque aí você tem todas aquelas questões técnicas do governo que ele que deveria responder isso. Já de 2021, por hora, claramente, seria pago em 2023, sempre dentro do ano de 2023. Então, você pode ver que quem está dando essa informação é um membro do CODEFAT. O CODEFAT é onde é elaborado o calendário do pagamento do abono salarial. Eu não quero dizer para você que a notícia lá do Jornal Contábil, Ah, é mentira, porque eu não sou o detentor da verdade. Porém, teria que saber de onde eles tiraram essa informação, ou se é apenas o entendimento de algum contador que escreveu aquele artigo. Eu, por exemplo, esse era o meu entendimento, que em 2022 pudesse acontecer o pagamento de dois abonos salariais, o de 2020 e o de 2021. Porém, na live feita com o membro do CODEFAT, ele deixou bem claro que a votação estabeleceu que o pagamento do abono salarial de 2020 seria feito em 2022 e o de 2021 em 2023. Agora, se pode acontecer dois abonos, se tiver alguma notícia nova a respeito dessa situação de dois abonos ou não, eu certamente vou trazer aqui para você, vou entrar em contato com o pessoal do CODEFAT para saber o que anda acontecendo por lá. Mas, a priori, a notícia que eu passo para você é essa, de que o pagamento do abono salarial de 2020 vai acontecer em 2022 e o pagamento do abono salarial de 2021 em 2023. Qualquer nova alteração, eu trago aqui para você. Mas, esclarecer mais uma vez, eu não sou o detentor da verdade e não estou aqui condenando nenhuma notícia em algum outro meio de informação. Porém, estou aqui para trazer para você aquilo que eu detenho de informação e essa é a nossa informação. Um grande abraço, doutor Equilíbrio, e até o próximo vídeo.